Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente já botou uma nova meta de 18 mil inscritos. Enfim, gente, ajuda aí. Vai ter muito vídeo de Ride Rift aqui no canal, tá tendo livezinhas também, jogando com inscritos e tudo mais. E, principal, mano, se você tem alguma dúvida com relação a algum personagem, alguma coisa no jogo, comenta aqui que a gente vai fazer o vídeo, beleza? E já comenta qual o teu personagem favorito de Ride Rift. Dito isso, galera, mano, eu sei que vocês se inscreveram no canal e tudo mais, a gente tá com um tutorialzinho aqui o que tu precisa saber antes de começar a jogar Ride Rift, antes de iniciar uma partida, beleza? Porque eu vejo que os meus inscritos e muita gente não sabe muito bem pro que serve. Inclusive, eu tive que aprender também, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, pra tentar ensinar e trazer um pouco do que eu aprendi, beleza? Beleza? Enfim, vamos mudar pra tela aqui do jogo, ó. Cês tão vendo... Pra quem quiser me adicionar aí, o meu ID no jogo é Hawks hashtag 401. Então tá ali no cantinho aqui, ó, vocês podem ver nesse cantinho aqui, ó. Embaixo do perfil, né? Me adicionem aí. Beleza? Então vamos iniciar o modo treinamento pra mostrar pra vocês aqui como é que vai ser, beleza? Primeira coisa, mano, essa é meio que a tela de seleção que vai aparecer pra vocês, né? Cês tão vendo ali que tem uns símbolos, ó. Por exemplo, essa daqui geralmente é o top lane, mano. Quem vai top lane, seleciona ali. Essa graminha significa o jungle, quem vai por dentro da selva, tá ligado? Essa aqui seria mid lane, né? Quem vai no meio. Essa aqui, mano, seria o símbolo do atirador, que seria bot lane, né? E esse aqui seria o suporte que iria também bot lane. Então fica a dica aí, mano. Eu vou de Lux, como se eu fosse ir mid lane, né? Que também pode ser mid lane. Escolhi até a skinzinha aqui, top bagarai, mano. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, comentem aí, tá, gente? Eu tô ensinando um pouquinho rápido, porque eu não quero que fique um vídeo maçante, um vídeo muito pesado. Eu quero explicar de uma maneira mais fácil e rápida, beleza? Ó, mano, essa skin que eu tenho, Lux, Guadalha Estelar, é linda demais, mano. Cê é louco. Eu amo a Lux, né, mano? A Lux é uma das melhores personagens pra mim. Tipo, que eu tô acostumado. É a MF também. Então comenta aí qual o teu personagem favorito. Vamos lá. Coisas muito importantes. Ó, bem-vindas ao Rise of the Raft. Galera, tem essas duas coisas aqui, ó. A Sentinela. Olha aí, ó, já ativei sem querer. Mas enfim, tem a Sentinela, que é aquela lá. E a outra, que é essa Sentinela rastreadora, que lixão. Tem duas coisas que eu tenho que mostrar pra vocês, mano. Tem duas diferenças, grandes diferenças. Deixa eu diminuir aqui, ó. Vamos só ensinar primeiro sobre as Sentinelas, galera. Não vou ensinar mais sobre o jogo nem nada, beleza? Deixa eu desativar aqui, ó. Ele tá ativado? Desativei o bot, beleza? Eu vou ativar um botzinho aqui, ó. Boneco inimigo. Beleza, tá na... Ó, já não posso ver, beleza? Pra isso que serve a Sentinela. Por exemplo, eu não estou vendo. Eu só vou entrar, só ver quando chegar ali. A Sentinela detectadora que eu usei antes sem querer? Sim, mano. Ela pode ser usada. Será que eu dá pra... Redefinir? Não dá pra redefinir. Aí, ó. Dá pra redefinir. Se eu botar uma Sentinela aqui, por exemplo, ó. Na grama. Vai me mostrar a localização do inimigo. Então... E vai clarear um... Um pedaço do mapa. Então isso é muito importante, gente. Pra mim poder atacar o inimigo e GG Easy, ó. E se eu sair, ele vai continuar mostrando a posição da Sentinela. Pra vocês entenderem. Mas não serve só pra mostrar o inimigo, mano. Por exemplo, tu vai fazer o Blue. O famoso Blue. A gente bota ali, ó. Pra mostrar a localização dele. Então a gente sabe que ele vai estar ali. No meio do mapa, ó. Vocês estão vendo ali que eu botei ali no Blue, ó. A gente sabe a localização mesmo estando em outro lugar do mapa. Uma coisa muito importante é usar o Flash de forma correta. Pra fugir, por exemplo. Aí, ó. Já ia ferrar o inimigo. Isso aqui, mano, que é tipo uma flor clarividência. Vocês vão ver, ó. Ela vai mostrar o mapa. Ela vai abrir o mapa até determinado ponto. E outra coisa muito importante que eu queria dizer pra vocês. É sobre... Eu não posso comprar os itens que estão ali, ó. Não é possível fazer compras fora da plataforma de invocação. Então eu teria que voltar pra comprar os itens. E aí vem uma coisa muito importante também. A gente só pode comprar os itens aqui, mano. Aqui eu posso comprar, ó. E se tu clicar nas moedinhas, vai dizer aqui, ó. Recomendado. Vocês provavelmente vão fazer o recomendado, tá, gente? Mas se vocês são mais pro players e tudo mais. Sabem mais de um tutorial lá na internet. Vocês têm aqui, ó. O físico. O mágico. Defesa. E botas. Botas tem vários níveis de botas. Mas... Enfim, né, mano. Não é isso que a gente queria falar agora. Mas, enfim. É um tutorial básico. Então vocês estão vendo. Galera, aqui no chão vocês vão ver, ó. Esse desenho aqui, ó, significa a rota do dragão. Que geralmente é feita por um atirador e um suporte. Por isso que tem, que eu falei no início lá, o que poderia escolher. Aqui geralmente é duo nessa rota. Aqui é o famoso mid lane. Que é solo também. E aqui vocês estão vendo. Parece um fogo. Sei lá o que. É a rota do barão que geralmente é solo. É um player versus um player. E o junglezinho vai vir por aqui, né, gente. Vocês já sabem que o jungle vai pelo jungle, né, mano. E, enfim. Eu queria falar isso aqui, mano. É muito importante também. Que é tipo uma rota de fuga pra vocês, mano. Ele vai mandar um inimigo pra um lado. E vai mandar o carinha pra outro. Por exemplo, ó. Vamos botar aqui, ó. Um bot, por exemplo, aqui. Boneco inimigo. Digamos que eu queira fugir. Eu vou dar um fight aqui, ó. E eu vou dar um pulo lá pro outro lado. E ele foi mandado pro outro lado também. Vocês entenderam como é que funciona isso, mano. É muito top. Ó, vou usar aqui pra vocês verem, ó. Tá me mostrando o inimigo. O que é muito bom. Vamos ali jogar um pouquinho aqui, ó. Eu adoro jogar, mano. Deluxe. Olha a luz de Jová. Só pra usar, mano. Que delícia. Sim, eu estou usando à toa. Aqui, ó. Tem um boneco inimigo. Porque acabou o tempo da sentinela, tá ligado? Cara, vocês tem que sempre... Quem tá de jungle, por favor, mano. Façam. Essa plantinha aqui que tem em alguns lugares do jogo. Ela dá, tipo, uma vida extra e recupera a mana. É muito importante também. O rota do dragão. O dragon, como chamam. Ele tem vários tipos, tá, gente? Ele tem vários tipos. Ele tem do fogo, do gelo, da terra. Mas é só pra vocês saberem. Vocês tem que fazer quando estiverem um pouquinho mais fortes, né? Eu não estou tão forte aqui. Deixa eu tentar fazer aqui pra vocês verem. Ai, que delícia, famiu. E vocês sempre cuidem, galera. Tipo, eu recomendo deixar uma sentinela perto. Pra vocês não cometer um erro de... Quando vê chegar um inimigo ali, roubar o dragão de vocês. Ou o mob que vocês estiverem fazendo, né? Aí na selva, mano. Então botem uma sentinela num ponto estratégico. Pra ninguém chegar de surpresa e não dar tempo de fugir. Por exemplo, eu estou fazendo ele aqui, ó. Dá uma dica. Ó, fiz o dragão. Que é foda, bagarai. E se tiver vindo inimigo, faz isso aqui, ó. Deu, mano. Dá pra usar isso aqui ainda e fugir mais ainda, mano. E assim vocês conseguem voltar com segurança pra plataforma. Pra comprar um item pra vocês, ó. Por exemplo, eu já posso comprar outro item que tá mostrando ali, mano. Não necessariamente vocês precisam comprar ali, ó. Por exemplo, o capítulo perdido. Eu posso chegar e comprar uma bota antes. E transformar numa bota aqui que eu queira, ó. Fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Eu não preciso seguir necessariamente o que diz ali. Ali é sempre o recomendado. Que auxilia o jogador, né? Mas se tu já entende um pouco mais, tu pode fazer a tua opção, mano. Sempre cuidem as rotas, mano. Sempre cuidem as rotas. Os inimigos, às vezes, podem ficar por aqui. Então, a sentinela, mais uma vez dizendo. Ela pode auxiliar sim, mano. Sempre cuidem também na mid lane, mano. Ó, por exemplo. O inimigo tá aqui. E eu não sei, mano. Quando eu avanço um pouco mais perto da torre. Ele tem algum poder que me empurra. Algo parecido que me prende. Já era pra mim. E eu acho que é isso, mano. As principais dicas que eu poderia dar pra... Ah, e uma coisa muito importante. Nunca ataque embaixo da torre, mano. Eu acho que essa é a dica principal que eu vejo muita gente cometendo. Querendo atacar inimigos. Mano, você tem que lembrar duas coisas, ó. Vou botar aqui, ó. Se tu for avançar, mano. Sempre tenha em mente. Tu vai ter uma sentinela só. Usa num ponto estratégico. Por exemplo, eu poderia ter usado aqui, ó. Deus saberia se o inimigo ia vir por... Por este lado ou não. E sempre ataca de um jeito que tu consiga fugir, ó. Ó, eu poderia fugir pra cá. Daí, digamos que eu me encurralei aqui, mano. Eu usaria o flash pra atravessar. Ou mesmo aqui, ó. Pra não fazer essa volta. Essa plantinha é muito bom, ó. Eu posso... Ó, ela vai revelar determinado ponto pra mim. E assim por diante, galera. São três torres. A gente tem que destruir uma torre primeiro, ó. Pra poder seguir pra outra. A gente pode recuperar a vida aqui, ó. Essa é a do inimigo, né. Então sempre peguem a do inimigo. Mesmo que a sua vida esteja cheia. Pra ele não conseguir pegar, né. Ó, vamos pra próxima torre. Por exemplo, mano. Só pra vocês terem uma noção do que eu estou falando, ó. A gente não pode atacar sozinho. E se atacar um campeão... Vamos ali, ó. Botar um campeão inimigo. Cadê? Ahn... Se a gente atacar um campeão inimigo. A gente vai sofrer, ó. Por exemplo, ataquei o Garen. Ó, a torre imediatamente vai começar a me atacar. Não porque eu quero. Mas porque, tipo, não se dá. Ó, ataquei embaixo da torre. Automaticamente eu seria atacado, ó. Ó, dei um First Blood e fugi, tá ligado? Ó, se eu for sozinho... Eu vou morrer. Não vá sozinho, mano. Enfim, galera. Essas são as principais dicas que tu tem que cuidar na hora. Ah, e eu só posso trocar aqui, ó. Pela sentinela ou pela outra. Aqui se eu botar aqui, ó. Ó, lembrando que essa aqui é a sentinela de guarda, mano. Que ela avisa e revela outras sentinelas inimigas, né. Enfim, ó. Revelou o inimigo também. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, pessoal. Cuidem muito... Os inimigos. Cuidem muito a lane que vocês estão. E sempre ajudem... Lembrem, o jogo não é pra ser jogado sozinho, mano. Vocês estão jogando em grupo, mano. Kill não ganha jogo. Então, fica essa... Acho que a maior dica que eu poderia dar pra vocês. Kill não ganha jogo, mano. Tem muita gente que confunde... Isso. Então é isso, pessoal. Deixa eu acabar aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, mano. Pra você... Pra você assistir esse vídeo antes de iniciar uma partida, beleza? Então era isso. Deixa muito like. Valeu, falou e fui!